...de siglas para não mudar de lado, para preservar os meus princípios, os meus valores e a própria coerência política. Em resposta à sua indagação, nós temos uma legislação que defende a igualdade. O que o governo pode fazer é monitorar a legislação vigente para que o respeito à lei ocorra. No Brasil, nós elaboramos a lei muitas vezes bem, outras vezes mal, mas muitas vezes a lei é ignorada, outras vezes ela é interpretada ao sabor de conveniências e de interesses pessoais. Nós queremos, sim, monitorar a legislação para estabelecer como premissa básica o respeito à dignidade humana. Somos um país de várias crenças, de várias religiosidades, de várias raças e, obviamente, esse respeito à igualdade é essencial. Não só em relação aos valores, mas especialmente em relação ao protagonismo econômico e à participação política. A igualdade de... Ok, o tempo acabou. Agora, um minuto e meio para a réplica, candidato Guilherme Boulos. Eu tenho como companheira de chapa, com muito orgulho, a Sônia Guajajara, mulher nordestina indígena. O nosso compromisso é com a luta e com a causa das mulheres. Por isso, nosso compromisso é com a lista suja do machismo, porque o governo pode, sim, agir para poder acabar com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, fazendo com que empresas que façam isso sejam punidas. Não possam fazer crédito em bancos públicos, não possam fazer negócios com o governo e também tenham o seu nome exposto com o selo do machismo. É também preciso enfrentar a falta de participação das mulheres na política. O nosso compromisso é com o gabinete ministerial paritário, metade dos ministérios sendo chefiados por mulheres e também no parlamento, com uma reforma política, com um voto em lista, em que essa lista também seja paritária. A luta das mulheres está mudando o Brasil e tem sido exemplo para todos nós. As mulheres foram decisivas para derrubar Eduardo Cunha, um dos maiores canalhas da política brasileira. A luta pelo direito de decidir sobre seus corpos e agora, recentemente, tem protagonizado uma linda luta contra o fascismo, o ódio na política nesse país. E vão fazer uma grande e imensa manifestação no próximo dia 29 para levar as suas pautas, defender os seus direitos e defender o Brasil do atraso. Ele não. Ok, candidato, tem um minuto para a tréplica. Há pouco tempo, uma policial militar mulher foi assassinada violentamente no cumprimento do seu dever aqui no Estado de São Paulo. Imagine se esta mulher deveria ganhar menos que o seu colega policial. A questão da desigualdade no Brasil vai muito além da desigualdade entre homens e mulheres. As desigualdades sociais nesse país são gritantes porque nós vivemos diante de uma ilha de prosperidade, de fartura, de fortuna, em meio a um oceano de dificuldades. 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Os nossos governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro pelo que fizeram com esse país nos últimos anos, empurrando-nos para o caos. E as desigualdades sociais são decorrentes das desigualdades de oportunidades. E elas são decorrentes do fato... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos fazer um novo intervalo. E no próximo bloco, jornalistas das emissoras de inspiração católica vão fazer perguntas para os candidatos. Até já. Voltamos com o terceiro bloco do debate de Aparecida. Lembramos que no Twitter nossa hashtag é debateaparecida. Um recado aos assessores dos candidatos é proibido fazer filmagens e fotos com câmeras e celulares. Agora vamos às regras deste terceiro bloco. Neste bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas de emissoras de inspiração católica. Os temas foram definidos previamente. A ordem dos jornalistas que irão fazer as perguntas também foi definida pela organização do debate. O mediador vai sortear na hora o candidato que irá responder a pergunta. A pergunta será feita pelo jornalista em 30 segundos e o candidato terá dois minutos para responder. O primeiro jornalista a perguntar será Rafael Rodrigues, da Rede Aparecida de Rádio. E ele fará a pergunta para... ... ... ... ... ... ... ... ... Rafael, 30 segundos para a sua pergunta. Olá, uma boa noite a todos. O tema da minha pergunta será migração. Candidato, nos últimos anos a migração passou a ser um assunto de destaque nacional. Primeiro com os haitianos em 2010 e agora mais recente com a grave crise política, econômica e humanitária da Venezuela. E o governo brasileiro, infelizmente, tem se ausentado aí de suas responsabilidades e o estado de Roraima é definido como falido. Diante desse cenário, qual a sua política para a migração de nosso país? Candidato Fernando Haddad tem dois minutos para responder. A nossa tradição, a tradição brasileira, é de acolhimento. Acolhimento a todos os povos que migraram, que escolheram o Brasil para morar. Eu mesmo sou filho de imigrante libanês, que era agricultor familiar no Líbano e encontrou no Brasil uma oportunidade para formar sua família e criar os seus filhos. Portanto, eu prezo muito o tema do acolhimento aos imigrantes, porque a minha família dependia desse acolhimento para sobreviver. Saída do Líbano. Nós vivemos na cidade de São Paulo, onde eu fui prefeito, um grande fluxo migratório. Você citou alguns do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, da Síria. E recebemos todos, mediante políticas públicas, que se transformaram em lei. Inclusive, eu tive a oportunidade de sancionar a lei da migração na cidade de São Paulo, em meio ao Fórum Mundial, Social Mundial, com o tema da migração. Ou seja, São Paulo serviu de exemplo para o mundo de como acolher os migrantes. Nós pretendemos alargar essa política para todo o território nacional, para que cada município adote políticas de acolhimento como São Paulo realizou. E nós entendemos que o Brasil tem um grande papel nesse tema, primeiro pela tradição que tem, e segundo lugar, para combater, ajudar a combater por parte de outros povos a intolerância. A intolerância está crescendo muito no mundo, e o Brasil tem que dar exemplo de paz. O Brasil é um país de paz. Nós temos que cultivar a paz interna e a paz com os nossos vizinhos. Recrudecer a violência não vai levar a lugar nenhum. Os países que optaram pela violência, colheram violência. O Brasil tem que plantar paz para acolher paz. E para isso nós precisamos cuidar e acolher. Ok, obrigada, candidato. O segundo jornalista a responder será José Maria Trindade, da Rede Vida. E ele fará a pergunta para... Candidato Henrique Meireles. José Maria, 30 segundos. Boa noite, senhores dos nossos destinos. A chaga viva da sociedade atual é o desemprego. O desemprego hoje chega a 14 milhões de brasileiros. Eu gostaria, candidato, que o senhor respondesse quem é o responsável, quem é o culpado desta situação, desta tragédia brasileira. Ok, candidato Henrique Meireles, dois minutos. Esta tragédia foi criada por uma série de equívocos econômicos que foram praticados no governo Dilma. Neste momento se fez toda uma série de ações que desorganizaram a economia. Intervencionismo, estatização do pensamento econômico, tentativa de aumentar o tamanho do Estado. Então, a dívida pública começou a aumentar muito, isso levou a um aumento do custo da dívida, isso levou a um aumento também da inflação, o aumento dos gastos públicos, com juros altos. Com inflação, tudo isso foi herança do governo da Dilma e do PT. Nós tivemos, então, o aumento do desemprego, porque a produção começou a cair, as empresas começaram a demitir e este foi o grande problema do Brasil. Agora, nós começamos um trabalho de recuperação. O país começou um trabalho de recuperação. Quando eu estive no Ministério da Fazenda, apenas no ano de 2017, nós criamos 2 milhões de empregos no Brasil. Mas foi só o início, porque encontramos 14 milhões de desempregados. Então, é necessário muito mais. Por isso, eu sou candidato a presidente da República para, em quatro anos, criar 10 milhões de novos empregos no Brasil. Como já tive oportunidade de fazer em outra época. Portanto, com um agora, sim, como presidente, adotando as políticas corretas. O que é necessário? Crescimento da economia. Para isso, é uma política econômica de quem entende, de quem tem competência, experiência e mostrou que sabe fazer. A partir daí, existe a expansão dos empregos, além do reinício das obras públicas, que também empregam. Tempo esgotado. Agora é a vez da jornalista Luara Castilho, da TV Aparecida. E ela fará a pergunta para o candidato Álvaro Dias. Luara, 30 segundos para a pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Minha pergunta é sobre segurança. O Brasil registrou ao menos 26 mil assassinatos só no primeiro semestre deste ano. A violência seguida de morte, também refletida em números nos confrontos policiais. Em 2017, foram mais de 5 mil mortes. Dados estatísticos apontam que os confrontos atingem principalmente crianças, jovens e até mesmo os policiais. Diante dessa violência, qual a sua proposta para a segurança pública do Brasil? Dois minutos para a resposta, candidato. Primeiramente, antes de responder à indagação, afirmar que a primeira providência é substituir esse sistema de governança corrupto, porque com ele, nenhuma das nossas propostas serão executadas. Em relação à segurança, uma política de Estado de segurança pública que elenca três itens fundamentais. Financiamento, capacitação e indução de políticas corretas. No entanto, é preciso restabelecer a autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe e avança. Os marginais se consideram mais poderosos do que as autoridades constituídas. É por isso que se fala em tolerância zero contra o crime. Começamos pela faixa de fronteira. 17 mil quilômetros de fronteira aberta ao tráfico de drogas e ao contrabando de armas. O CISFROM não é instalado porque o governo diz que não tem dinheiro. Aliás, diz sempre que não tem dinheiro para nada. São 12 bilhões, o cronograma vai para 2035. Nós temos que antecipar e instalar. Armamento pesado não pode chegar às mãos erradas, às mãos dos bandidos. Porque lá explode a violência. Tem que chegar nas mãos corretas dos policiais nesse enfrentamento contra o crime. O bandido no Brasil tem que voltar a ter medo da lei. E é desta forma, investindo em inteligência, integrando as instituições policiais, na faixa de fronteira, o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Receita Federal. Valorizando os profissionais da segurança pública que devem ser bem remunerados em razão do risco que enfrentam no dia a dia no combate à corrupção. Nós entendemos que dinheiro no orçamento que não for aplicado em segurança pública deve se responsabilizar o presidente. Tempo esgotado. A próxima pergunta será feita pelo jornalista Francisco Vilela, da TV Horizonte. E ele fará a pergunta para... Candidato Ciro Gomes. Francisco, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. Candidato, minha pergunta é sobre urbanização. O Brasil tem um processo de urbanização marcadamente terciário. O que contribuiu para um processo de macrocefalia das nossas metrópoles e também de favelização. Eu queria saber, se eleito, que tipo de política o senhor pretende implementar para ajudar a alavancar o desenvolvimento das cidades médias e, consequentemente, promover uma urbanização mais equilibrada. Dois minutos, candidato. Essa é uma questão central da vida brasileira. 85 de cada 100 dos nossos irmãos e irmãs moram hoje em cidades. E o Brasil, infelizmente, como consequência de uma brutal concentração de renda, explicitou, ou seja, impôs no simbólico e no real essa brutal desigualdade e a lógica de privilégio na geografia das cidades. Fazendo o quê? Grandes conjuntos habitacionais no passado da ditadura, muito longe do centro, onde estão as atividades econômicas, obrigando a nossa gente a um terceiro turno de trabalho, pelo qual, a partir da selvageria dessa reforma trabalhista que foi feita sem discutir com ninguém, as pessoas não recebem nada por isso. São duas horas para ir para o trabalho, duas horas para voltar, destruindo a possibilidade de ter carinho em casa, de ver os filhos dormirem, para todas as maiorias das famílias mais pobres do Brasil. É evidente que nós temos que trazer como centro de um projeto nacional de desenvolvimento, e hoje eu estive, por coincidência, nos Institutos dos Arquitetos do Brasil, o IAB, e assumi com eles um compromisso, fui eu de dois candidatos apenas que estivemos lá, atendendo ao seu convite, de promover uma reforma urbana. A tarefa aqui é tentar evitar aquilo que é o esvaziamento dos centros, e o Boulos, que é especialista nisso, tem afirmado, e eu fui estudar e ele tem toda a razão, o Brasil hoje tem mais imóveis vazios nos centros das cidades, boa parte deles públicos, do que as 6 milhões e meio de famílias que estão aí, vivendo em barraco, em palafitas, em casebres, sofrendo do frio, sofrendo da chuva, pelo Brasil lá fora. Evidentemente que nós precisamos começar por aí, porque essa é a lei do menor esforço. Se você já tem um patrimônio público, qualificar, adaptar isso, para fazer com que as populações sem teto possam vir, e até as populações que trabalham nos centros das cidades, virem morar perto dos seus trabalhos. Isso é uma coisa que está muito bem pensada no meu projeto de governo, e para esse tipo de intervenção, há muito dinheiro no mundo disponível para bons projetos. Agora é a vez do jornalista Nelson Henrique Batistotti, da TV Imaculada. E ele fará a pergunta para... Candidata Marina Silva. Nelson, sua pergunta, 30 segundos. Boa noite, candidata. Pergunta oportuna sobre feminicídio. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou o balanço de janeiro a julho de 2018, do Ligue 180, e registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídio, e 118 tentativas de homicídio, além dos relatos de violência que ultrapassam mais de 79 mil. A que a senhora acha que está ligado ao feminicídio? Eu gostaria de saber, em seu plano de governo existem políticas públicas voltadas para as mulheres? Candidata, dois minutos. As mulheres são vítimas de todo e qualquer tipo de violência. Foram mais de mil feminicídios, foram mais de 200 mil mulheres agredidas em suas casas, vítima de violência doméstica, foram mais de 60 mil estupros, 70% desses com crianças e adolescentes. Isso é inaceitável. Além de mulheres receberem salários menores, terem todo tipo de discriminação na hora de procurar um emprego para poder trabalhar. Nosso programa vai combater a violência, a discriminação contra as mulheres. Eu fiz questão de ir no Instituto Maria da Penha, me comprometer com as propostas de combate à violência contra a mulher. Para isso, nós vamos punir o feminicídio, combater toda e qualquer forma de discriminação, fiscalizando com o Ministério do Trabalho em relação a salários desiguais. Nós vamos ajudar as mulheres a ter autonomia, porque uma das formas de sofrer a violência é depender do agressor. E nós vamos fazer com que as mulheres possam voltar a trabalhar e estudar, oferecendo 2 milhões de vagas em creches, para que elas possam deixar os seus filhos. Vamos estimular o empreendedorismo para as mulheres, para que elas possam desenvolver os seus negócios. E vamos criar uma rede de proteção, com as delegacias especializadas das mulheres, de atendimento à violência contra a mulher. Nós vamos criar uma rede de proteção e de acolhimento para, quando as mulheres fizerem a denúncia, elas não serem agredidas, quando fazem a denúncia e, muitas vezes, assassinatas. Isso é um compromisso. A sociedade brasileira não pode mais continuar no blá-blá-blá, no consenso oco, enquanto mulheres negras, pobres e em todas as classes, estão sendo agredidas. Tempo esgotado. O próximo é o jornalista Júnior Guarda, da Rede Século XXI. E ele fará pergunta para... Candidato Geraldo Alckmin. Júnior, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre reforma política. Senhor candidato, o Brasil atravessa hoje uma das maiores crises de sua história, seja no âmbito econômico como nas diversidades políticas. Na sua opinião, uma reforma política se faz necessária diante desse cenário de crise? E qual a sua proposta de governo em relação a esta reforma? Obrigada, Júnior. Senhor candidato, dois minutos para a resposta. Responder ao Júnior, dizendo que a reforma política, ela é essencial. Há um princípio em medicina que diz, sublata a causa, tori, tore, effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós temos um modelo político totalmente exaurido. Aliás, só no Brasil, para ter 35 partidos políticos. Pior do que isto, 25 com representação na Câmara Federal. Tem uma boa notícia, o Congresso já aprovou, para a próxima eleição municipal de 2020, a proibição da coligação proporcional. Então, nós vamos reduzir aí, significativamente. Precisamos ter menos partidos, partidos mais programáticos, com fidelidade, defendo o voto distrital misto, o vizinho fiscaliza, sabe o seu padrão de vida, onde é que você vive, acompanha o teu mandato, participa do seu mandato, defendo o voto facultativo, o voto é direito, não é preciso conquistar o voto. E vem a pergunta, mas será que é possível aprovar a reforma política? Eu entendo que sim. Defendo quatro reformas, já no comecinho do ano que vem. A reforma política, a reforma tributária, para ter o IVA, imposto de valor agregado, cinco impostos virarem um só, simplificar o modelo tributário, reforma da previdência, para acabar com privilégios, que existem hoje no Brasil, e reforma de Estado. Apertar o cinto do governo, para não apertar o cinto da população. Quem for eleito presidente, vai ter mais de 55 milhões de votos. A força do povo é muito grande, e tem que estar dialogando, prestando contas, trabalhando junto com a sociedade. Ok, candidato. E a última pergunta será da jornalista Antonielli Maciel, que representa a Cignes Brasil. E ela fará a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Antonielli, 30 segundos para a pergunta. Boa noite, candidato. E a pergunta é sobre trabalho infantil. Dados da ONU de 2018 mostram que 14% dos adolescentes do Brasil estão empregados em trabalhos perigosos. Também em todo o país é possível ver a mão de obra da criança explorada nos semáforos, lixões, restaurantes, negando o direito à educação. Eu quero saber qual o seu posicionamento, levando em consideração a oportunidade dada às nossas crianças. E também políticas que o senhor tem para erradicar o trabalho infantil e dar às famílias e às crianças uma vida digna. Obrigada, Antonielli. Candidato, dois minutos. Olha, é fundamental dar oportunidade para as crianças. As crianças precisam estar na escola e não trabalhando. Um parlamentar nosso, do PSOL em São Paulo, tem a proposta da lista suja do trabalho infantil. Nós queremos federalizar e levar essa proposta para todo o Brasil. Qualquer empresa que seja pega com trabalho infantil tem que ter o seu registro cassado. Não pode ter meio termo, não pode ter ter diversação com trabalho infantil. Se for no campo, em qualquer fazenda que ocorra trabalho infantil, tem que ter desapropriação, sanção. É fundamental. Com trabalho infantil não se brinca, se enfrenta. não pode acontecer. Ao mesmo tempo, é preciso ampliar o serviço de educação pública para que as crianças todas possam estar na escola. Agora, o trabalho infantil é uma das faces da perversidade do trabalho no Brasil. E aqui eu quero falar do absurdo que é a aprovação da reforma trabalhista por esse desgoverno do Michel Temer. A reforma trabalhista permitiu, liberou o geral da terceirização. Os trabalhadores terceirizados, e quem é terceirizado sabe muito bem disso, ganham menos, trabalham de maneira precária. A reforma trabalhista permitiu que mulheres grávidas trabalhem em um local insalubre. Com o quarto bloco do debate de Aparecida. O nosso debate está sendo transmitido pelas emissoras de TV e rádio e portais de internet de inspiração católica, além de diversos veículos parceiros. No Twitter, a nossa hashtag é debate Aparecida. Vamos agora às regras deste bloco. Neste bloco, mais uma vez, candidato pergunta para candidato. O tema será livre. O mediador fará o sorteio do candidato que irá perguntar e de outro para responder. A pergunta deverá ser feita no tempo máximo de 30 segundos, com resposta em dois minutos. A réplica terá um minuto e meio e a tréplica um minuto. Não haverá repetição, de modo que cada candidato perguntará apenas uma vez e será perguntado apenas uma vez. Lembramos que, em caso de ofensa pessoal ou moral, o direito de resposta será avaliado pela equipe jurídica da organização do debate. E eu reforço o pedido para que os candidatos respeitem o tempo máximo para cada resposta. Então, vou sortear quem vai fazer a pergunta. Candidato Guilherme Boulos. E agora o sorteio de quem vai responder a pergunta. Candidato Ciro Gomes. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Ciro, nós temos pontos de convergência importantes em relação à luta democrática e por direitos no país. Mas também temos diferenças. Uma das nossas diferenças é em relação à democratização das comunicações no Brasil, que estão na mão de seis famílias, seis barões da mídia. Você já disse certa vez que a melhor forma para lidar com isso é o controle remoto. Você acha que isso é suficiente, Ciro? Dois minutos para a resposta, candidato. Meu estimado companheiro Guilherme Boulos, eu é que tenho muita alegria de ter muita convergência e afinidade com você. Eu só tenho inveja da sua idade, mas nada que o tempo não resolva. A minha questão é pragmática. A minha questão é pragmática. É assim, nós temos capital político, qualquer um de nós, para conseguir de um Congresso Nacional reacionário, uma regulamentação da mídia que confronte o oligopólio das organizações Globo e toda a outra mídia nepotista que nós temos. Na minha opinião, humildemente, não temos. Por que razão? Porque o Tasso Gereissat é dono das televisões no Ceará, porque o Collor é dono das televisões em Alagoas, porque o ACM Neto é dono das televisões da Bahia. E assim, para não cansar o cidadão que está nos ouvindo, eu que conheço a vida brasileira, sei que seria jogar um capital político fora. Mas eu não deixo de considerar a grave necessidade de se democratizar a mídia do Brasil. Apenas a minha proposta é diferente de uma vindita, de uma vingança que imporia uma regulação que eu acho que a gente não tem força política para fazer. Ao vista de que se você se eleger, eu vou lhe ajudar nessa e certamente nós seremos derrotados juntos. Mas eu não creio que seremos capazes de fazer. Qual é a proposta? A ideia aqui é que você use duas ferramentas. facilitar o acesso de tantas entidades da sociedade civil quantas possíveis para terem elas caminhos alternativos de produção cultural e de difusão de informação. Financiar cooperativas de jornalistas, igrejas, como é o caso aqui da TV Aparecida, financiar centrais sindicais, financiar gremios estudantis para dar apenas exemplos. E a outra grande ferramenta é a distribuição da verba publicitária do governo que, depois de um corte grande que eu vou fazer porque a austeridade é necessária e nós gastamos bilhões de reais que faltam para moradia, para saúde, para segurança, para educação do nosso povo com propaganda até de monopólio. Pois bem, essa verba a partir do governo do PT foi distribuída com maioria por mídia técnica. Isso é uma aberração, nós temos que distribuir isso com equidade, mas para estimular a diversão. Tempo esgotado. Candidato Guilherme Boulos, mais um minuto e meio de réplica. Olha, Ciro, seja eu, você ou qualquer um que seja eleito, vai ser eleito com 50, 60 milhões de votos. É preciso chamar essas pessoas também para ajudar a governar e implementar o programa e não só ficar refém desses velhos pactos de governabilidade no Congresso Nacional. Se ficar refém deles, não é que não vai aprovar a regulamentação da mídia, não aprova a revogação das medidas do Temer, não aprova nenhuma medida que sirva ao povo brasileiro. está na hora de pensar a governabilidade de um outro jeito. E aí, nós temos condição, sim, de fazer valer a Constituição, porque a Constituição diz que não pode ter monopólio nas comunicações. Hoje tem. A Constituição diz que não pode ter político com propriedade de concessão de rádio e TV. Você citou só um, podemos citar mais. Sarney tem a Globo no Maranhão, Collor tem a Globo em Alagoas, a Semi Neto tem a Globo na Bahia, Jader Barbalho tem a Band no Pará e a lista é extensa. A gente sabe bem como isso funciona. Agora, mais do que isso, é preciso também valorizar a TV pública e comunitária. As vozes do Brasil são diversas e hoje não estão representadas no rádio e na TV. Tem que estar numa TV pública e em TV comunitária. Quem monta uma rádio comunitária hoje é perseguido pela Polícia Federal. Tem que acabar com esse absurdo. Tem que ter a comunicação como um direito humano garantido para todos e com liberdade. E liberdade é enfrentar monopólio e democratizar a mídia no Brasil. Candidato Círio Gomes tem um minuto para a tréplica. Bom, já disse, se você tiver a oportunidade de servir essa grande nação, conte comigo nessa parada. Apenas acho que o capital político nosso vis-à-vis a realidade não é suficiente. Eu acredito que a gente pode reformar o sistema tributário e eu tenho uma proposta de sistema tributário mais progressivo. Por quê? Porque explicado isso, nós organizamos maiorias contra uma minoria de privilegiado. Eu acredito que é possível mudar completamente por exemplo a lógica do cartel financeiro. E eu quero guardar as minhas energias, o meu capital político para enfrentar este centro do processo. É evidente que a hipertrofia da mídia é um problema, mas nós precisamos ter um pouquinho de mais respeito pela nossa sociedade porque eu não sou dos tais que não acreditam na inteligência popular. nós estamos aqui numa rede de TVs que a Igreja Católica e suas entidades leigas promovem e isso é uma alternativa de informação. Por que o povo eventualmente prefere estar vendo a novela? É preciso que a gente respeite isso e faça da educação do nosso povo um caminho verdadeiro. Ok, candidato, obrigada. Vamos para mais uma rodada e quem fará a pergunta é o candidato Ciro Gomes. Agora eu vou sortear quem vai responder. que é o candidato Fernando Haddad. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Meu caro amigo Fernando Haddad, eu tenho esse problema, sou amigo de todos os meus ilustríssimos adversários e eu quero ver se a gente não pessoaliza, mas a vida nos pôs nesse embate e são embates graves para a sorte do povo brasileiro. Qual é a sua proposta para resolver a mais grave distorção entre todas as gravíssimas distorções brasileiras que é o sistema tributário? Nós cobramos muito mais dos pobres e muito menos dos ricos. Qual é a sua proposta para resolver essa injustiça? Candidato, dois minutos para a resposta. Amigo Ciro, muito obrigado pela pergunta. Realmente, esse é um dos maiores problemas brasileiros porque quanto mais pobre você é, mais imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Isso no Brasil. Isso tem que mudar. Dois colaboradores do governo Lula durante os últimos dois anos elaboraram uma proposta que me parece muito viável. A proposta consiste no seguinte. Você garantir a estados e municípios que a receita deles de impostos não vai cair ao longo da transição do sistema tributário e fixar um imposto de valor agregado que congregue todos os outros impostos sobre consumo para simplificar e diminuir a carga tributária sobre consumo justamente beneficiando os mais pobres porque o pobre paga imposto ao consumir. Eu estou falando de dois colaboradores do governo Lula Bernard Api e Nelson Machado que elaboraram esse projeto que foi muito bem avaliado pelo presidente Lula e por mim e consta do nosso plano de governo. Do outro lado do lado da renda e do patrimônio aí sim nós temos que cobrar dos milionários o que não pagam de impostos. Por exemplo os brasileiros muito ricos quando recebem dividendos das suas empresas bancos etc. não pagam imposto de renda ao contrário do trabalhador que paga na fonte até 27,5% do seu salário o imposto de renda que é retido. O que se recebe de dividendos desde 1995 que não se paga. É preciso corrigir essa distorção. Imposto sobre patrimônio sobre grandes patrimônios também não são alvo de fiscalização. E o imposto sobre a herança no Brasil sobre grandes patrimônios herdados tempo esgotado candidato agora um minuto e meio de réplica para o candidato Ciro Gomes. O estimado amigo por favor não me leve a mal mas agora vai uma pinicadinha. Por que razão a sociedade o povo brasileiro machucado como está deveria acreditar nessas tão boas ideias que estão defendidas para minha grande alegria e satisfação num livro que eu escrevi em 1996 junto com o professor Mangabeira por que o nosso povo deve acreditar que essas propostas na sua possível gestão nosso povo vai decidir seriam praticadas se o seu partido os senhores estiveram no poder durante 14 anos 14 anos eu fui ministro da fazenda eu cobrei o tributo sobre lucros e dividendos e o Fernando Henrique revogou o Ceará já cobra 8% sobre as heranças grandes e São Paulo cobra 4% e não cobramos mais do que 8% porque é o limite da constituição então a grande questão não me leve a mal nós precisamos fazer um tributo sobre lucros e dividendos porque um grande banco acabou de distribuir senhores bispos 9 bilhões de reais para 4 famílias e não pagaram 1 centavo de imposto eles me odeiam vão fazer o diabo porque querem matar o carteiro para o povo não ler a carta e o sistema de tributação sobre o consumo no Brasil é uma perversão que infelizmente o grande pacto do PT com o PSDB nunca permitiu mudar porque e até compreensível porque se você adota essa proposta do IVA que está no meu livro São Paulo perde receita porque nós hoje cobramos o tributo com crédito na origem e eles sempre foram contra Tempo esgotado agora um minuto de tréplica para o candidato Fernando Haddad Eu penso que o Lula fez uma das maiores reformas tributárias às avessas da história do país que foi colocar o pobre no orçamento pela primeira vez porque o orçamento público tem duas caixinhas a receita e essa efetivamente não foi fortemente alterada mas tem a despesa e o Ciro está esquecendo totalmente o lado da despesa foi pelo lado da despesa que nós fizemos todos os programas sociais que revolucionaram a vida dos mais pobres Bolsa Família ProUni Minha Casa Minha Vida Luz para Todos todos esses programas foram feitos durante os nossos governos e é uma espécie de reforma tributária pelo lado da despesa o dinheiro chegou na mão do pobre 20 milhões de empregos tudo isso foi fruto do bom da boa gestão do orçamento público que colocou o pobre no orçamento pela primeira vez o governo Lula tem grande mérito nisso Tempo esgotado agora vamos para mais uma rodada eu vou sortear quem vai fazer a pergunta candidato Henrique Meireles pergunta e agora o sorteio de quem dará a resposta candidata Marina Silva candidato 30 segundos para a pergunta candidata o candidato Jair Bolsonaro a quem deseja pronta a recuperação apontou um economista que teria todos os poderes e o Paulo Guedes esse economista propôs a criação do CPMF que prejudica os mais pobres e também prejudica o funcionamento da economia qual é a sua opinião sobre o CPMF e esta proposta específica candidata tem dois minutos para a resposta nós vamos fazer uma reforma tributária que descentralize os recursos que acabe com a injustiça tributária porque os mais pobres é que pagam mais vamos fazer uma reforma tributária que ajude na simplificação e não é necessário ficar criando mais tributos eu sou contra a reedição da CPMF até porque ela foi utilizada de uma forma pervertida em lugar de ser usada para a saúde para melhorar a qualidade do atendimento para as pessoas eu fiquei vendo essa confusão entre o candidato Jair Bolsonaro e o seu economista Mor que ele disse que é o posto Ipiranga e já no começo da história eu vejo que está tendo um incêndio no posto Ipiranga alguma coisa está acontecendo lá porque eles não estão se entendendo é difícil querer ser presidente da república com o posto Ipiranga você tem que saber o que quer fazer para onde quer ir e é por isso que nós temos é que fazer uma reforma tributária que ajude a que o dinheiro não fique só na mão da união descentralização para que os municípios não fiquem com pires na mão mas a sociedade brasileira já paga muito tributo recebe um péssimo serviço em saúde segurança pública infraestrutura educação decente nós precisamos deixar de querer que cada vez mais os pobres paguem a conta chegou a hora da gente fazer o princípio da justiça tributária quem ganha mais tem que pagar mais e quem ganha menos tem que se beneficiar de bons serviços de recursos sendo utilizado com competência e eficiência sem corrupção é muito fácil ficar defendendo os pobres e fazer políticas com corrupção que tira 200 milhões para o esgoto da corrupção agora um minuto e meio de réplica para o candidato Henrique Meirelles o CPMF é um exemplo do que não pode ser feito é um exemplo do resultado de alguém que não tem preparo administrar o país principalmente que não tem preparo em economia isso é perigoso é grave e a população precisa ser alertada por isso por exemplo quando eu fui ministro da fazenda nós enfrentamos uma situação fiscal gravíssima no país herdei e herdamos nós brasileiros o maior déficit da história quase 170 bilhões de reais para o ano de 16 conseguimos diminuir um pouco com muito esforço e enfrentamos isso pelo lado do corte de despesas isso é que é fundamental apesar da constituição brasileira dar direitos que aumentam automaticamente muitas despesas e não houve nenhum aumento de impostos que fosse algo que fosse aumentar a carga tributária houve pequenos ajustes portanto é muito importante deixar claro isso nós não podemos aumentar ainda mais a carga tributária dos brasileiros principalmente impostos que prejudicam os mais pobres impostos que prejudicam o funcionamento da economia nós temos que saber identificar exatamente como financiar o estado e como cortar as despesas para isso é necessário tempo esgotado candidato agora um minuto para a tréplica candidata o candidato Jair Bolsonaro que infelizmente não está aqui por uma tragédia que é inaceitável do uso da violência não só é essa proposta que é nefasta para a sociedade brasileira porque penaliza os mais pobres é a sua visão de país de governar para os poderosos para os que sabem para os que podem para os que tem ele chega a dizer que no governo dele não será demarcado um centímetro de terra indígena desconsidera as mulheres o vice dele acabou de dar uma declaração desastrosa dizendo que as mães e as avós que cuidam de seus filhos e de seus netos com tanto sofrimento que são uma indústria de delinquência essa visão de política e de país tem que ser combatida nós temos que acabar com a ideia de ficar entre a cruz e a espada entre a violência e a corrupção entre o cinismo e a atitude que enfrenta os problemas de frente tempo esgotado agora vamos para mais uma rodada de perguntas quem pergunta é o candidato Geraldo Alckmin e agora o sorteio de quem dará a resposta candidato Henrique Meirelles candidato Geraldo Alckmin 30 segundos para a pergunta olha como não foi abordado até agora a questão da educação então vou perguntar ao candidato Henrique Meirelles sobre a questão educacional nós estamos frente a um grande problema 13% de desemprego no Brasil e para o IBGE só é desempregado quem está procurando emprego então tem outro tanto no chamado desalento e entre os jovens 27% de desemprego então a pergunta é qual a proposta tempo finalizado candidato Henrique Meirelles dois minutos para a resposta a proposta é aplicar uma política econômica adequada que leve o Brasil a crescer como já fiz outras vezes quando fui presidente do Banco Central estabilizei a economia controlei a inflação e o Brasil cresceu durante oito anos seguidos como resultado disso foram criados 10 milhões de empregos naquela época agora pegamos o Brasil no fundo do poço no meio de uma crise extraordinária e com 14 milhões de desempregados foram criados 2 milhões de empregos mas ainda é apenas o início nós temos que prosseguir com a política econômica certa e com uma coisa fundamental que nada disso vai funcionar se não existir credibilidade confiança alguém que desperte confiança na população brasileira que a economia vai funcionar que o país vai crescer que ele ou ela vai ter emprego no próximo ano ou nos anos seguintes e portanto possa comprar que os empresários possam comprar máquinas e equipamentos e contratar trabalhadores que os investidores internacionais possam aplicar recursos no Brasil fazendo com que o país cresça aí sim os empregos são criados e aí nós vamos enfrentar os problemas básicos como com os recursos que o governo arrecada mais seja na esfera municipal estadual ou federal aí por exemplo os estados tendo mais recursos podem investir mais na educação secundária os municípios tendo mais recursos podem investir na educação fundamental e também em segurança portanto nós temos aqui que enfrentar a raiz de todos os problemas a má administração econômica a incompetência e em consequência o alto acabou o tempo agora o candidato tem um minuto e meio de réplica olha o governo Temer fracassou absolutamente quem assumiu o governo o ano que vem vai já está na LDO 139 bilhões de déficit primário será o sexto ano de déficit primário não paga dívida dívida pública bruta do governo geral 5,2 trilhões de reais se aproximando de 80% do PIB e ainda previsto gastar a mais do que arrecada quase 140 bilhões de reais nós vamos agir duro pelo lado da despesa como fizemos em São Paulo que fez um superávit primário ano passado de 5,3 bilhões de reais reduzir ministérios cargos comissionados 146 empresas estatais grande parte delas inclusive dando prejuízo despartidarizar as agências reguladoras sair do marasmo fazer as reformas o Brasil não vai avançar sem as reformas o presidente Kennedy dizia a mudança é a lei da vida e é preciso agir rápido porque o cenário internacional ainda é bom e trazer investimento investimento para o setor produtivo vamos tributar sim dividendos e diminuir impostos no setor produtivo imposto corporativo para ter emprego emprego ok tempo esgotado um minuto para a réplica candidato o que o candidato é exatamente a questão das reformas e o fato concreto que também parece que ele desconhece é que grande parte mais da metade cerca de quase 80% das despesas públicas federais são definidas pela constituição ou por outras legislações ordinárias portanto é necessário sim enfrentar o problema e fazer as reformas quando eu estive no ministério da fazenda as despesas que o executivo pode controlar foram cortadas fortemente e chegaram ao mesmo nível de 2009 mas isso não vai resolver o problema não o déficit vai continuar aumentando sim se nós não tivermos a coragem de enfrentar as reformas que constitucionalmente levam as despesas do Brasil para um ritmo tempo esgotado agora vamos sortear quem fará a pergunta candidata Marina Silva pergunta e quem irá responder é o candidato Guilherme Guilherme Boulos candidata 30 segundos para sua pergunta Boulos o tema da campanha da fraternidade desse ano é sobre como combater a violência e nós estamos vivendo um momento da violência política da violência indo as vias de fato e da violência contra a população e da corrupção que também é uma forma de violência como você pretende encarar e resolver esse grave problema nessas dimensões candidato dois minutos para a resposta olha Marina primeiro nós temos que reconhecer que a violência é um dos problemas mais graves do país o Brasil teve 63 mil mortes violentas no último ano isso é mais proporcionalmente do que a Síria que é um país que está em guerra agora nós temos que reconhecer uma segunda coisa não é com violência que se combate a violência não é distribuindo arma para as pessoas isso não funcionou em nenhum lugar do mundo não é insistindo num modelo que mata aliás num sistema que lucra com as mortes esse é um ponto importante há a indústria da morte há aqueles que ganham com isso a indústria de armas através do tráfico de armas e munições há toda uma bancada que se alimenta da violência que se alimenta do medo e que se alimenta do ódio nós vamos enfrentar esse problema primeiro com prevenção nós não queremos construir mais presídios nós queremos construir mais escolas nós não queremos que o nosso jovem tenha a primeira arma nós queremos que ele tenha o primeiro emprego porque onde tem igualdade de oportunidades especialmente para a juventude se reduz a violência nós não podemos reproduzir um modelo de segurança que na verdade criou a polícia que mais mata e a polícia que mais morre por isso nós vamos desmilitarizar as polícias isso é fundamental hoje é um verdadeiro genocídio da juventude pobre e negra nas periferias desse país nós precisamos de um outro modelo de segurança uma polícia desmilitarizada e acabar com essa política de guerra às drogas que em nome do combate ao narcotráfico está matando os jovens nas favelas e periferias nós temos que descriminalizar tratar a questão das substâncias químicas e do abuso de substâncias químicas como um tema do SUS de saúde pública e não como um tema do código penal esses são primeiros caminhos para um outro modelo de segurança no Brasil acabou o tempo candidato a um minuto e meio para a réplica nós vamos implementar o sistema único de segurança pública o plano nacional de segurança pública agindo estados municípios com a coordenação da união o governo federal virou as costas para os estados em sucessivos governos de Itamar a Fernando Henrique de Fernando Henrique a Lula de Lula a Dilma e Temer esses governos deixaram os estados entregues à própria sorte e hoje nós estamos sendo vítimas de uma violência que ceifa mais de 63 mil vidas por ano 33 mil jovens negros de periferia mas para além da violência que precisa ser combatida com o sistema integrado com policiais bem remunerados com inteligência para ter abordagem mais eficaz e com a ampliação da polícia federal e da polícia federal rodoviária para combater tráfico de drogas e de armas nós precisamos combater outro tipo de violência a violência que tirou do BNDES um trilhão de reais para o bolsa empresário nos governos do PT e que foi aprofundado no governo Dilma Temer aonde esse dinheiro poderia ter sido usado para os nossos jovens para as mulheres pobres abrir os seus negócios poderem fazer seus investimentos a violência da corrupção do privilégio para os que já podem para os que já tem é que precisa também acabar porque assim acabou o tempo candidata réplica de um minuto para o candidato é preciso ter coragem de enfrentar o sistema o sistema que lucra e ganha com a violência o verdadeiro comando do crime organizado no Brasil não está no barraco de nenhuma favela está muito mais perto da praça dos três poderes em Brasília e do grande poder econômico do que de qualquer favela desse país para isso nós precisamos tratar a segurança pública de um outro jeito investindo também em inteligência e investigação olha o que aconteceu com a Marielle Franco no Rio de Janeiro fazem seis meses nossa companheira de partido do PSOL foi assassinada até hoje a gente não sabe quem matou e quem mandou matar a Marielle não por acaso o investimento em inteligência da segurança pública no Rio neste ano de 2018 foi 250 reais é assim que tratam as questões a Marielle também é símbolo de uma violência política que precisa ser enfrentada nós não podemos deixar mas que se faça política no Brasil nem com ódio nem com medo é preciso que as pessoas votem em quem acreditem tempo esgotado vamos para mais uma rodada eu vou fazer sorteio de quem fará pergunta candidato Fernando Haddad pergunta agora eu vou sortear quem vai responder candidato Álvaro Dias candidato Fernando Haddad 30 segundos para a pergunta Alvaro quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família o senhor ainda tem tempo candidato pode responder então vamos organizar agora sim dois minutos para a sua resposta primeiramente Haddad dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia o representante do caos o PT se transformou na filosofia do fracasso na crença a ignorância o arauto da intolerância se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes dos seus chefes porque legaram a nós brasileiros 62 milhões abaixo da linha da pobreza o blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais a família brasileira sobre qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais um país que não oferece oportunidades à família um país que não oferece a principal oportunidade que é o emprego porque entre jovens e certamente a mãe e o pai desta família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país que nesses últimos 10 anos de 2006 a 2016 o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos sete vezes o número de policiais mortos na guerra do Vietnã durante 20 anos este é o legado que o PT nos oferece embora o seu discurso seja outro o seu discurso seja o da ficção seja o da geração de falsa expectativa é o discurso da mentira tempo esgotado agora um minuto e meio para a réplica o seu desconhecimento da realidade brasileira chama muito a atenção programas como Minha Casa Minha Vida quase 3 milhões de moradias entregues fortalece a família eu criei o ProUni eu e minha esposa 2 milhões de bolsas concedidas a jovens de baixa renda fortalece a família as 126 cidades que receberam universidades federais durante a minha gestão à frente do Ministério da Educação do governo Lula aproximaram o jovem das suas famílias porque o jovem tinha que migrar para as capitais para ter acesso a educação superior pública as 214 cidades que receberam escolas técnicas federais unidades dos institutos federais fortalece a família pela mesma razão porque dá uma oportunidade para os jovens o Bolsa Família é reconhecido internacionalmente e dado às mulheres para fortalecer os laços familiares o Pronaf agricultura familiar nunca recebeu tantos recursos quanto no governo Lula é um conjunto enorme de programas que foram geridos que fortaleceram a família fortalecendo a família Álvaro Dias e você parece desconhecer você fica no Senado no seu gabinete e desconhece a realidade esse é o Brasil que as pessoas querem de volta esse foi o Brasil que se perdeu no tempo do golpe e que o país quer viver de novo e é esse o país tempo esgotado o candidato Álvaro Dias tem um minuto para a tréplica você desenhou agora aquilo que eu disse antes o PT é a crença na ignorância a desinformação não é minha a realidade brasileira cruel dramática nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos o Bolsa Família não é do PT veio de antes mas o PT o aproveitou para assaltar também porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 bilhões de reais de desvios no Bolsa Família roubando os pobres deste país para atender 500 pessoas que certamente são militantes aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral agora nesta última rodada quem fará a pergunta é o candidato Álvaro Dias e a resposta do candidato Geraldo Alckmin candidato 30 segundos para a pergunta governador Geraldo Alckmin nos últimos anos o PT transformou o Brasil no paraíso dos bancos estabelecendo uma parceria perversa governo e sistema financeiro 40% de tudo que se produz no país circula nos cofres públicos nós queremos menos dinheiro com o governo e mais dinheiro no bolso dos brasileiros sem deixar ninguém para trás qual é a sua proposta para acabar com esse conluio entre sistema financeiro tempo esgotado candidato dois minutos para a resposta olha o Brasil tem os juros dos mais caros do mundo quatro vezes mais que a média mundial aliás o Brasil é um país caríssimo e por isso perdeu competitividade um veículo aqui custa duas vezes e meio que custa nos Estados Unidos o minuto celular custa sete vezes o que custa nos Estados Unidos os juros do banco quatro vezes a média mundial por isso não cresce nós defendemos uma agenda de competitividade para beneficiar a nossa população custo do dinheiro capital de giro primeiro decreto que eu vou fazer é acabar com essa história do presidente da república ter que autorizar para entrar um banco estrangeiro no Brasil nada disso vamos revogar isso imediatamente Estados Unidos tem quatro mil bancos quatro mil nós temos meia dúzia abrir desregulamentar competição reduzir custos lei geral de garantias fintechs cooperativas de crédito cooperativas de crédito agenda da competitividade simplificar o modelo tributário num segundo momento reduzir impostos o mundo está reduzindo imposto para investimento produtivo porque o desafio do mundo moderno é emprego emprego a tecnologia desemprega esse é o desafio do mundo inteiro nós vamos trabalhar muito para trazer investimento e rapidamente recuperar emprego desburocratização que leva a custos e leva a corrupção para vender facilidades desburocratizar simplificar logística infraestrutura enfim um conjunto uma agenda de competitividade fui buscar os melhores economistas persoarida edimar baixa jose roberto mendonça de barros os pais do plano real para essa agenda da competitividade onde a reforma tempo esgotado candidato um minuto e meio para réplica eu tenho como vice-presidente não é o posto de piranga mas é o economista do ano e nós temos um plano sim para com independência do Banco Central administrar de forma mais adequada a dívida pública no país que cresceu de forma avassaladora e perversa vamos realizar sim uma auditoria na dívida pública do país para apontar os gargalos existentes o próprio tribunal de contas já informa que não se cumpre a lei de responsabilidade fiscal não há um conselho de gestão fiscal não há transparência na administração da dívida do país não há uma plataforma onde se coloca os detalhes da dívida dos três entes da federação condições de empréstimos prazo de carência taxas de juros quando se lança títulos públicos não se lança também numa plataforma para que o país possa conhecer e participar as operações compromissadas são suspeitas 1 trilhão 114 bilhões de reais equivalentes a 16,8% do produto interno bruto do país de operações compromissadas sob suspeição com altas taxas de juros enriquecendo banqueiros enchendo as contas bancárias nesse monopólio de bancos com quatro bancos respondendo por cerca de 82% do crédito no país com mais de 60 milhões de brasileiros devendo ao sistema financeiro nacional o Brasil é o paraíso dos bancos tempo acabou candidato um minuto para a réplica olha não há dúvida que a questão do crédito é central o Brasil tem pouco mais de 50% do PIB de oferecimento de crédito o Chile aqui do lado tem mais de 100% crédito é central para o país voltar a crescer e vou apoiar muito o crédito com juros zero para o micro e pequeno empreendedor nós vamos aumentar muito o microcrédito e vamos não vamos deixar ninguém para trás Dom Luciano Mendes de Almeida que foi presidente da CNBB no seu leito de morte disse não esqueçam dos pobres nós vamos ter sempre em mente nos colocar no lugar do outro apoiar quem mais precisa na saúde os idosos as pessoas com dificuldade as mulheres que precisam da creche o jovem que precisa se qualificar para o mercado de trabalho o governo tem um sentido tempo esgotado muito obrigada a todos os candidatos agora nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco do nosso debate quando os bispos farão perguntas para os candidatos até já voltamos com o quinto e último bloco do debate de aparecida no twitter a nossa hashtag é debate aparecida vamos agora as regras deste último bloco neste bloco as perguntas serão feitas por bispos e arcebispos indicados pela CNBB sendo um bispo para cada candidato com tema livre a ordem dos bispos foi pré-definida pela organização do debate o mediador vai sortear o candidato que irá responder a pergunta será feita em 30 segundos e o candidato terá 2 minutos para responder neste bloco também serão feitas as considerações finais de cada candidato sendo que cada um terá 1 minuto e o primeiro bispo a perguntar será o cadial Dom Orani Tempesta arcebispo do Rio de Janeiro e ele fará a pergunta para o candidato Fernando Haddad Dom Orani sua pergunta a campanha da fraternidade deste ano tratou da superação da violência com essa iniciativa a CNBB lembrou que a violência se tornou no Brasil uma cultura institucionalizada e sistematizada perguntou o candidato embora tenha sido discutido várias vezes esse mesmo assunto como o senhor pretende promover a superação da violência que se manifesta complexa e assustadora em nosso país Obrigada Dom Orani candidato dois minutos Obrigado pela pergunta é um tema que aflige a todos os brasileiros e brasileiras e nós devemos tratar dela em conjunto em primeiro lugar voltar a investir no social Deus distribuiu o talento democraticamente cabe aos homens distribuir as oportunidades democraticamente se nós não distribuirmos as oportunidades a violência vai aumentar quanto mais oportunidades oferecemos para os jovens para os trabalhadores mais alternativas eles vão ter a questão da violência a segunda coisa é coibir a violência e aí o Estado tem que ser firme tem que ser duro a violência ela o sistema de segurança hoje cabe majoritariamente aos Estados e os Estados não estão dando conta da situação é preciso criar um sistema único mas a partir de pressupostos diferentes dos que foram apresentados aqui em primeiro lugar os prefeitos precisam trabalhar com os governadores na organização dos territórios para coibir a violência é raro o governador que trabalha com o prefeito isso precisa ser uma prática estabelecida em lei em segundo lugar nós precisamos federalizar alguns crimes que sejam que tenham a ver com organizações criminosas algumas organizações criminosas estão atuando no plano nacional elas não estão atuando mais no plano local exigir que um governador combata uma facção que opera em nível nacional ele certamente vai fracassar com isso portanto a polícia federal vai ter que ser fortalecida para ter um contingente que atue no território estadual e municipal para liberar essas forças públicas para coibir os crimes que mais afetam as pessoas homicídio estupro e roubo agora é a vez de dom orlando brantes arcebispo de aparecida e ele fará a pergunta para candidato ciro gomes dom orlando sua pergunta candidato sejam bem-vindos a aparecida só semana passada passaram por aqui 308 mil brasileiros e brasileiras questão a agricultura familiar e o agronegócio garantem trabalho e renda para milhares de famílias é preciso investir na capacitação da produção contudo esse investimento deve respeitar o cuidado com a nossa casa comum inclusive a amazônia sem exaurir a natureza e sem comprometer a dignidade das populações tradicionais pergunto ao senhor qual a sua visão sobre o agronegócio e a agricultura familiar no brasil obrigada dom orlando dois minutos para a resposta candidato ciro gomes obrigado dom orlando pela sua questão e é uma das questões importantes para nós refletirmos no brasil porque aqui muito preconceito e muita superficialidade essas duas essas duas atividades agricultura familiar e o agronegócio cumprem funções absolutamente distintas na vida brasileira a agricultura familiar responde por 80% da comida da nossa mesa e é uma atividade que emprega muitas pessoas no brasil para ela o que nós precisamos fazer garantindo o zoneamento econômico e ecológico a proteção das populações tradicionais a preservação dos biomas dos acervos hídricos do país e nós temos bastante avançado nisso e temos que concluir aperfeiçoar nós precisamos fazer chegar o crédito no volume na hora certa especialmente o pronaf o grande drama da assistência técnica porque crescentemente a agricultura tende a ser extraordinariamente produtiva quando é custo muito alto para o pequeno acessar isso de forma privada é preciso fazê-lo de forma pública e fazer programas de compras governamentais e acesso ao mercado inovando institucionalmente formas de operação conjunta da agricultura familiar o agronegócio ele não gera muitos empregos porque é extremamente mecanizado ele não gera muitos tributos porque ele é muito isento das tributações porque ele é vocacionado a exportação e ele por regra paga muito pouco imposto essa é a questão porém eles cumprem uma função vital para nós porque o Brasil desaprendeu a indústria nosso modo de consumo é referido a um padrão de indústria nós queremos celular moderno o meio de diagnóstico moderno os remédios modernos e o Brasil devastou a sua indústria por essa política econômica estúpida que nos governa ao longo dos últimos 15, 20 anos isso então quer dizer que nós precisamos resolver essa equação financiando o equilíbrio das contas do Brasil no estrangeiro e aí que ele joga um papel essencial enquanto nós quando crescemos qualquer coisa apresentamos um buraco de 160 bilhões eles botam 100 bilhões de dólares nas contas do Brasil a próxima pergunta será feita por Dom Darcy Nicioli arcebispo de Diamantina Minas Gerais e ele fará a pergunta para candidato Álvaro Dias Dom Darcy sua pergunta o tema é desigualdade e eu sou arcebispo numa região de profunda desigualdade social o vale do Jequitinhonha e do Mucuri sabemos que a concentração de renda é uma das faces da desigualdade social 1% de privilegiados abocanha mais de 20% de toda a riqueza do país candidato como o senhor pretende superar a desigualdade social no Brasil e melhor distribuir a renda nacional obrigada Dom Darcy dois minutos candidato por favor há poucos dias eu sobrevoei as montanhas de Minas Gerais e o prefeito de Betim me dizia olha aquela montanha tem uma das maiores reservas minerais do mundo eu vi montanhas ricas e embaixo um povo pobre a fotografia do Brasil desigualdades sociais caminhar pelo país é conhecer a riqueza potencialidades econômicas extraordinárias belezas naturais que fascinam a humanidade mas esta ilha de abastança de prosperidade em meio ao oceano de dificuldades infortúnio pobreza e miséria temos que mudar esse país a começar pela refundação da república oferecendo igualdade de oportunidades lá em Uberlândia um morador de rua chega e me diz não fala em pobreza fala em oportunidade fala em emprego ofereça oportunidade e nós acabamos com a pobreza valorizar o trabalho valorizar a produção valorizar o emprego valorizar o salário é o início do combate verdadeiro à pobreza nesse país e para isso reformas essenciais sim reforma do estado reforma da previdência reforma tributária reforma trabalhista para valer com foco no trabalho na geração do emprego combate a corrupção para atrair investimentos produtivos gerando emprego renda e receita pública regulação competente segurança jurídica para o empreendedor ter coragem de investir acabando com a burocracia desburocratizando simplificando o modelo tributário progressivo tributando mais na renda menos no consumo para distribuir justiça social a pobreza acaba porque esse país é rico e tem um povo extraordinário tempo esgotado agora é a vez de Dom Pedro Stringini bispo da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo e ele fará a pergunta para candidata Marina Silva Dom Pedro sua pergunta por favor o tema é questão indígena o conselho indigenista missionário que a candidata bem conhece organismo da CNBB mostrou que a violência contra os povos tradicionais aumentou em 2007 os assassinatos cresceram 16% em relação a 2016 e praticamente dobraram em relação a 2014 isso ocorre em grande parte pela omissão dos governos candidata qual será seu compromisso e o compromisso do seu governo com a defesa dos povos tradicionais particularmente indígenas quilombolas e pescadores artesanais obrigada Dom Pedro candidata dois minutos para a resposta obrigada pela pergunta é um tema que deve calar fundo no coração de cada um de nós sobretudo nesse momento em que as populações indígenas estão cada vez mais sendo abandonadas na defesa de seus direitos por governos que retrocederam na questão indígena o governo Dilma Temer foi os que menos demarcaram terras indígenas 0,20% no governo Temer apenas 4% no governo Dilma quando em governos anteriores Fernando Henrique foi em torno de 40% das terras que existe no governo Lula em torno de 35% esse retrocesso é inaceitável e nós ainda temos uma situação de um candidato que diz que não vai demarcar um centímetro e uma PEC no Congresso Nacional a PEC 215 que quer transferir para o Congresso a demarcação das terras indígenas essa pergunta que o senhor me faz me dá a oportunidade aqui de fazer um apelo a todos os candidatos de que façam um chamado com veemença às suas bancadas para que essa PEC não seja aprovada meu compromisso é de demarcar a terra dos índios de respeitar sua cultura e de manter sobre as minhas mãos a prerrogativa constitucional de demarcar a terra de índio a bancada ruralista quer transferir para o Congresso porque o Congresso não tem representação indígena e eles sabem que se for para a mão dos 513 deputados e 81 senadores nunca mais se demarcará uma terra indígena que fique como prerrogativa do Presidente da República é isso que eu vou fazer ordenamento territorial e fundiário demarcação das terras das comunidades tradicionais dos índios e das unidades de conservação para proteger os direitos tempo esgotado a próxima pergunta será de Dom Guilherme Werlang ele é bispo da cidade de Laje Santa Catarina e fará a pergunta para candidato Geraldo Alckmin Dom Guilherme sua pergunta boa noite o tema que eu quero questionar Geraldo Alckmin é sobre a saúde e educação a emenda da Constituição 95 de 2016 a chamada PEC do Teto elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres e beneficia os detentores do capital financeiro a pergunta congelar gastos primários especialmente na educação na saúde na segurança na infraestrutura e não congelar o pagamento dos juros por exemplo lhe parece uma proposta justa? obrigado dom Guilherme candidato dois minutos olha agradecer a pergunta de dom Guilherme dizer que em São Paulo nós não temos déficit primário aliás nunca tivemos temos responsabilidade com o dinheiro do povo e não precisou nenhuma PEC agora é inegável que a situação que o PT deixou as contas públicas é gravíssima veja o caso do vizinho da Argentina um país de educação elevadíssima culturalmente elevado com as melhores terras do continente e pelo descontrole das contas públicas a inflação pode estar chegando a 40% esse ano a taxa básica básica de juros 60% e a moeda derretendo veja a Venezuela milhões de pessoas abandonando o país pela fome pela falta de emprego então esquecendo essa questão de PEC porque na realidade educação e saúde não estão vinculados eles podem crescer mais do que as outras áreas tanto educação como saúde e eu vou priorizar não como é feito hoje que dois terços do dinheiro é para a cúpula é para o ensino superior e fica pouquíssimo para a educação básica eu vou investir na educação básica no ensino infantil para a mulher poder ter a creche zerar a falta de vagas na questão da pré-escola e da EMEI para que todas as mães tenham segurança de que seu filho com 4 e 5 anos de idade vai estar na pré-escola e na saúde ajudar o jovem para que ele saia da questão da dependência química e pela mudança demográfica que o Brasil está vivendo tem um grande trabalho com os idosos nós vamos trabalhar muito pelo centro de referência dos idosos pessoas com doenças degenerativas tempo esgotado candidato quem pergunta agora é Dom João Bosco Barbosa bispo da cidade de Osasco em São Paulo e ele fará pergunta para candidato Henrique Meirelles sua pergunta candidato Henrique Meirelles a minha questão é sobre a defesa da vida e especialmente a questão do aborto nós ouvimos em diversos pronunciamentos e o tempo todo que nós estamos vivendo um grande período de crise crise política crise econômica crise ética e a CNBB tem repetidamente apresentado a sua posição na defesa e na integralidade da vida agora a vida do nascituro está entre as mais necessitadas de proteção qual é o seu posicionamento em relação ao aborto João Bosco obrigada candidato dois minutos para a resposta obrigado bispo eu sou favorável à vida eu defendo sim a vida e a preservação do ser humano também sou favorável aos direitos da mulher isto é a mulher tem e deve ter o direito de instituições em que se justifique ela tome essa decisão uma decisão difícil dramática mas que temos que preservar os direitos da mulher este equilíbrio é garantido pela legislação e a legislação atual já estabelece uma série de condições que permitem com que se possa definir com clareza porque é uma definição da sociedade em última análise não se pode radicalizar um tema por outro lado eu defendo com muito vigor o direito das igrejas de defenderem a sua fé defenderem os seus valores e acho que não pode haver restrição nisso a igreja defende os seus valores tem as suas escolas pode inclusive nas suas escolas na minha visão ensinar religião e também dentro do princípio da liberdade dentro do princípio da liberdade de opinião agora para olharmos equilíbrio não é possível e o Brasil não aguenta mais conviver em todos os assuntos com radicalismo portanto nós precisamos agora de um presidente da república equilibrado que tenha história que tenha tempo esgotado candidato e a última pergunta é de Dom Francisco Biazin bispo de Barra do Piraí e Volta Redonda no Rio de Janeiro e ele fará a pergunta para candidato Guilherme Boulos Dom Biazin sua pergunta boa noite Guilherme boa noite a todos também a candidata Marina é sobre polarização e governabilidade os bispos do conselho permanente da CNBB já em 2016 chamavam a atenção sobre a polarização na política neste contexto nós temos a firme convicção de que o diálogo constante é imprescindível para a condução do país gostaríamos saber como será no seu governo o diálogo com os outros poderes da república e com os movimentos sociais obrigada Dom Biazin candidato dois minutos olha primeiro dizer de que polarização nós estamos falando a polarização que produz o ódio que produz a violência no lugar do debate político e dos argumentos deve ser totalmente rechaçada agora é importante também reconhecer que o Brasil está polarizado não por acaso